Cheguei gente! Cara, agora são 10 horas da manhã, tô aqui no condomínio da Joyce e a gente vai sair da rotina totalmente, cara a gente vai pra pracinha. Vamos levar o John e o Noah pra pracinha pra poder brincar, pra gente poder comer, tipo um piqueniquezinho e tal. Eles já estão aqui na frente dentro do carro deles, olha isso. Eu e a Julie vamos deixar eles indo sozinhos pra pracinha lá, ó gente, e vamos pegar o nosso carro. Vem Julie! Bater, vai bater! Vai bater! Pronto, agora tá seguro, deixa eles irem lá. Tchau! Lá foram eles, gente, na frente, tá? E a gente tá indo aqui, ó cara, a Joyce se dirigindo! Eu tô com segurança, minha querida! Ai, eu tô grávida, por favor, Joyce! Cuidado! Vamos para a frente! Aqui dá pra ver se eu vou bater nos li... Cuidado, amor, cuidado! Tudo certo, tudo certo! Vamos com Deus! Ave Maria cheia de graças! Só acertar e bora lá! Eu tenho todo esse potencial que tá dentro de mim Mas eles hate quando você é sucesso, porque eles tentam ser Eles sentem sendo judgmental, porque você está tentando coisas E eles só querem que você se arrumasse e faça o certo Então, faça um bom trabalho, não se acertar Se acordar, se acordar, se acordar, faça uma boa impressão sobre o teu boss Não faça nada que eu não faria E quando você faz dinheiro, faça que você não gastar muito rápido Será que eles já chegaram aqui na praça? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente Pra ver se eu encontro essas crianças que vieram sozinhas Eles são demais Julie, tô vendo eles! Tão lá, vambora! Chegaram primeiro, hein! Olha aí! Eles que trouxeram tudo na mala deles, ó Pro nosso piquenique, gente Tem o suco, a toalha Obrigada, meninos! Foi tudo bem? No caminho? Foi? É! Eles foram pra lá pra jogar bola, gente Pelo menos foi o que passaram pras mães, né? Que estavam indo jogar bola um pouquinho Sabe de nada, inocente E aí a gente vai ficar aqui nesse cantinho montando o piquenique Depois vai mostrar a reação deles vendo o piquenique todo prontinho Não tem muito alimento, não Porque a gente só pegou algumas coisinhas assim que tinha em casa, sabe? Tipo, o biscoitinho, o copinho assim Nem é bonito, não, gente Tá tudo bem ornado assim, bonitinho Três Danone Uma colher de silicone pra comer maçã raspada Como é que faz? Não, essa colher é pro Danone que eu trouxe Ah Esses três Danoninho aqui, ó Que foi o que sobrou mesmo lá em casa Tem pão Eita, se pão não pendurando ali? Pão com o milho Delícia! Vamos arrumar Ficou tudo pronto Agora eles estão vindo Podem vir, gente Vem pro piquenique, vem Opa Corre Vai lá, vem Tô Tem uma coisa esperando aqui Uma surpresa Olha aí, Jojo Vamos ver a reação dele Vendo esse piquenique gigante Já foi direto aqui Hummm Olha teu primo Tem um piquenique maneirão lá, vamos lá que eu vou te levar, vem Vem É, tá bom Vem, pode vir Tu vai gostar pra caraca Bate aí Só que É nóis Tua mãe que fez, olha aí É É Delícia Hummm Qual que você mais gosta? Esse aí Esse aí Caraca Gostoso Hummm Hummm Ó, vou confessar que eu tô com mais fome que vocês, tá bom? Tem alguém dentro de você aí, né? Querendo comer É, hoje de manhã só comi uma uva Hummm Isso aqui é uma delícia, meu filho Uma delícia Esses espaços vazios que a gente deixou assim do ladinho É pra sentar, entendeu, gente? Não é porque não tinha mais coisa Aham Vocês querem suco? Vou botar o suquinho pra vocês Sim Super saudável Dá fruta, hein? Aí Sim 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 Uh Brinda aí, irmão Brinde 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 Ué Ué Uau Pique, 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 pique Pique, pique, pique Ah, a gente fez hoje trazer a chapa pra gente cantar o pão Gente, esse ponte que de... De hoje não é Tudo foi no padário O time tá passada A gente deixou o piquenique lá, mas olha a mão do John Olha esse piquenique Dois pães na mão pra gente poder vir aqui nesse parquinho com eles O Noah pediu, gente, ficou parquinho, parquinho Parquinho Oh Oh, felicidade Só quer saber do pão, misericórdia Dá o pão pra mamãe pra você brincar? Oh 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 Nossa Oh Oh Música Música Nunca ganhei flores de filhos, sabe gente? Nunca ganhei Oi! Oi! Você quer me dar alguma coisa? Ai, eu jogo as flores na mochila Era pra dar as flores Que coisa linda! Obrigada! Obrigada! Vocês são perfeitos! Que lindo, meu amor! Quem pegar a bola no meu pé primeiro, ganha! Valendo! Pega a bola, pega a bola! Quem pegar, ganha! Quem pegar, ganha! Ai, que rimar! Meu Deus, que sujo! encontrando um cachorrinho Oi, bom dia cachorrinho Vocês são meus amigos Se ele quer jogar bola você quer pega a bola chuta Jomm Olha o que aconteceu Estamos fazendo uma caminhada aqui na pracinha Porque tá dando a hora deles dormirem Isso aqui é pra chamar o sono, entendeu? Vamos, eu É um beijo Vamos, vamos patiar Estão aqui agora cheios de sono Cheios de sono De sono, tá gente? Tá morrendo do nada Cheio de sono O Joe e o Noah, gente, estão tipo assim, ó, já, cara, querendo dormir muito Ó, já quer mamar Já, pra dormir A gente vai dar tchau agora pra colocar as crianças pra dormir, tá bom, galera? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo O melão é uma bola E a uva é bolinha Bola, bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha